Nós saímos do mundo lá, só nós entramos por dentro da plasmície, que ela desceu, deslocou. Então, como criminoso, tem um castigo, e ele deu, encarregou, o racional não castiga ninguém, racional só faz bem a todos. Então, quem castiga, somos nós mesmo, ele fez a natureza, a natureza fez o pensamento, o pensamento fez o artifício, o artifício para castigar a gente. Então, aí está a apigação nesse arrependimento agora. O grande objetivo é esse, o arrependimento. O arrependimento, exatamente. Então, castigo, nós mesmo é que fizemos, né, Sérgio? Tu conta dele, tu já se fez nessa tela. Que burrice eu fiz e vencei. Por que que eu fui com a Maria, com as outras? Por que que eu vici? Eu estava tão bem lá. Já era arrependimento. E esse arrependimento está te ajudando a voltar, entendeu? Porque tu está reconhecendo o teu erro, está reconhecendo as coisas erradas que tu fez. E muitas coisas que a gente faz, pede a ele para fazer, vou fazer uma casa de cima para baixo e pode, ele que pode, não pode, porque está errado e não vai dar certo. Porque tu quer fazer, não, 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 não é ele que mandou tu fazer. Então, o pessoal perguntou se pode errar. Ele que erra a vontade, quer quebrar a cara, a cara. Entendeu? Mas não, não, não te mandou. E você sabe por que um prédio alto, chama-se edifício, porque o cara quis conseguir de cima para baixo. Então, achou difícil, passou a achar mais difícil. É difícil, não é? É difícil. É difícil. Então, a piada no meio... É para descontrair. Descontrair. Irã, sabe que o senhor deve estar mais assim, do que a gente, pelo tempo, né? Mas tudo que acontece dentro da franja racional, se fosse para prejudicar um meio racional, a própria natureza não deixaria acontecer. Eu ouvi o senhor Maral falando, já quando ele estava em matéria aqui, contra fatos, não há argumento. Sempre ele falando isso. Então, tem uma série de coisas que estão ocorrendo no momento, porque é um fato. Se alguém estivesse pensando em fazer uma coisa diferente no meio racional, que não fosse por bem e benefício de todos, não ia acontecer, porque a natureza é maior, Deus é maior. Mas se já está acontecendo uma série de fatos, é porque é contra fatos, não há argumento, é sinal de que está tudo dentro da fase racional e tudo vai ser. E as coisas racionais já estão acontecendo, né? Já está acontecendo, já. O que você acha da volta do seu Manuel? São Manuel vai voltar, não tem a dúvida. Mas não em forma que a gente calcula ou imagina que é da parte mais médica. Em forma de energia, em forma de acontecimentos, em forma de algo. ter uma mão de Deus nisso, para salvar a população, a população tem que ser salva de uma maneira de outra. E aí está a mão do seu Manuel, do seu Manuel. E aí está a mão do seu Manuel, do seu Manuel. Compreendendo? Ele fala, E aí está, e aí está a mão do meu filho através do meu filho. Alguma coisa ali, algo de imidência muito importante para acontecer. E é para agora, é para já. Tu vê a Europa na decadência financeira, que o pensamento já não funciona mais. A pessoa não consegue mais atinar a coisa, melhora, compreendeu? Melhora, mas é com ajuda, lá de cima. Tu vê outra coisa. A cultura racional nação no Brasil. Deus é brasileiro, é verdade. Tu vê como o Brasil foi roubado, desde o descobrimento. E continua sendo roubado até hoje. Se é outra nação qualquer, já tinha apundado há muito tempo. Que o Poço não tem fundo. E nós estamos aguentando esse roubo todo. Desde o Pedro Aldo Cabral até o dia de hoje. 500 anos de roubo. E não afundou, não vai afundar. Porque é racional mesmo. Ter a proteção do racional. É uma das provas muito grandes. É essa do roubo. O Brasil é o celeiro do mundo mesmo. Ele vai ser o celeiro do mundo. Aquilo que você estava falando sobre a levitação, né? Tem muita gente que ouve e acha assim... Impossível. Impossível, não. Uma utopia. Como é que pode? Esse cara está maluco, né? O Salomão não vai voar. Mas é preciso lembrar que quando o Santo Dumont, né? Ele falou em colocar o mais pesado do ar no espaço. Também foi vítima de chacota, né? De humilhação. Queriam internar ele no goleiro, no hospício. No entanto, hoje a aviação está aí, né? Demonstrando que ninguém vai sem ela. Mas na cultura racional, ele diz por que tu vai evitar? Você sabe por que tu vai evitar? Você vai expulsar o eletromagnético de dentro de você. Vai se tornar leve que nem uma pena. Você querendo ou não querendo, você vai levantar. Porque desligou o eletromagnético, Tu está segurando no chão, ela vai tomar de pé. Até os gordinhos vão levitar, né? Até os gordinhos vão levitar? Até os gordinhos, gordinhos. Você vê que na época do Santo Dumont, não adiantava ele falar em aerodinâmica, ou explosão, não tinha argumento, a não ser o fato. Como aconteceu o fato, aí não é argumento. Então, hoje em dia, qualquer explicação que a gente dá sobre levitação, parece uma coisa assim, viajando, né? Mas, quando ocorreram os primeiros casos de levitação, aí é um fato. Aí vai virar normal. Existem coisas na cultura racional que vão ser fatos. A levitação, a vidência. A vidência racional, tudo vai ter que acontecer. A evidência racional está anunciada desde o primeiro volume. Desde o primeiro volume para a evidência. Então, não adianta você querer que a levitação venha para você, se tu não fizer por onde. No que é que tu se imuniza, se tu fizer por onde. Tem que fazer por onde. É ler e reler, ler e reler. Vai vir tudo na mão. Não, não, não beijada. Que graça. Só não ler e reler. É teu esforço de ler e reler. É pago assim.